Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no Centro de Patos Segunda-feira da oitava da Páscoa Hoje dia 13 de abril Já saudando a todos com a feliz e abençoada Páscoa do Senhor Então estamos entrando numa semana que chamamos oitava da Páscoa Oito dias celebrada como o grande dia do Senhor Então podemos repetir o mesmo salmo de ontem Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e neles o temos Então meditemos esta semana como o grande dia pascal Tomemos o Evangelho de São Mateus no capítulo 28 Versículos de 8 a 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo As mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo Mas correram com grande alegria Para dar a notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse Alegrai-vos As mulheres aproximaram-se E prostraram-se Diante de Jesus Abraçando seus pés Então Jesus disse a elas Não tenhas medo E de anunciar aos meus irmãos Que se dirijam para a Galileia Lá eles me verão Quando as mulheres partiram Alguns guardas do túmulo foram à cidade E comunicaram aos sumos sacerdotes Tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes reuniram-se Com os anciãos E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados Dizendo-lhe Dizem que os discípulos dele Foram durante a noite roubar o corpo Enquanto vós dormireis Se o governador ficar sabendo disso Nós o convinceremos Não vos preocupeis Os soldados pegaram o dinheiro E agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se Entre os judeus Até o dia de hoje Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E saindo às pressas do túmulo Com sentimentos de temor e de grande alegria Correram para dar a notícia aos discípulos Hoje a alegria da ressurreição faz Das mulheres que foram ao túmulo Mensageiras valentes de Cristo Uma grande alegria Sente em seus corações Pelo anúncio do anjo Sobre a ressurreição do Mestre E foram correndo do túmulo Anunciar aos apóstolos Não podem ficar inativas Seus corações Explodiam-se Se não o comunicassem A todos os discípulos Ressoam em nossas almas Em nossas vidas As palavras de Paulo O amor de Cristo nos impele Segundo Coríntios capítulo 5 Versículo 4 Jesus faz-se O encontradiço O faz com Maria Madalena E a outra Maria Assim agradece e paga Cristo Sua ousadia de buscá-lo Muito cedo pela manhã E também o faz com todos os homens e mulheres do mundo As reações das mulheres Ante a presença do Senhor Expressam as atitudes mais profundas de um ser humano Diante daquele que é o nosso Criador e Redentor A submissão Abraçaram seus pés E adoraram Que grande lição para aprender A estar diante de Cristo Eucarístico Eucarístico Não tenhas medo Diz Jesus às santas mulheres Medo do Senhor? Nunca Se é o amor dos amores Temor de perdê-lo? Sim Porque conhecemos a própria debilidade Por isso abracemo-nos Bem forte aos seus pés Como aos apóstolos no mar Embravecido E os discípulos de Emmaus Peçamos-lhes Senhor Não nos deixes Senhor não nos deixes E o Mestre envia as mulheres Anunciar a boa nova aos discípulos Essa é também tarefa nossa E missão divina Desde o dia do nosso batismo Para São João Paulo Anunciar a Cristo por todo mundo Para que todo mundo possa encontrar a Cristo Para que Cristo possa percorrer Com cada um o caminho da vida Com a potência da verdade Que contém o mistério da encarnação e da redenção Com a potência do amor que irradia dela O anúncio pascal Hoje Ressua vibrante O Senhor ressuscitou Venceu a morte e vive para sempre Nasce a imortalidade A humanidade nova Dá-se a nova criação e o novo êxodo Celebramos a energia amorosa de Deus Celebramos a energia amorosa de Deus que Pelo Espírito faz nova todas as coisas Com as santas mulheres Vamos ao túmulo vazio E nos tornemos testemunhas da ressurreição Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo Que se realiza em todas as pessoas e grupos Que promovem a dignidade humana A vida nova e a paz Alegres cantemos Esta é a notícia mais importante Para a humanidade de todos os tempos Que você e eu somos enviados a anunciar Cristo ressuscitou Ressuscitando, Cristo venceu o mal e a morte Derrotou o pecado e as suas consequências Ressuscitando, Cristo garantiu vida plena Vida em abundância Vida eterna para nós O mal e a morte estão presentes no mundo Mas não tem mais a última palavra Cristo ressuscitado venceu-os para sempre Com Cristo, nós também venceremos o mal Que nos cerca com Cristo Passaremos da morte para a vida Mais uma vez, o anúncio da ressurreição do Senhor Vem tornar mais firme a nossa esperança Diante dos desafios e dificuldades Que encontramos no nosso dia a dia Pois Cristo ressuscitou Cristo está vivo no meio de nós Ele caminha conosco E orienta a nossa história pessoal Familiar e comunitária A todos um feliz e abençoado dia O estúdio Grace Rodrigues É um espaço completo voltado para a beleza Com profissionais qualificadas E prontas para lhe atender Todos os serviços de cabelo, hidratação, mechas, escova, corte, sobrancelha Maquiagem e manicure em um só lugar Você merece o melhor Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Ligue, agende o seu horário E deixe sua beleza sempre em destaque Avenida Floriano Peixoto No centro de Patos Telefone 99635-4341 O melhor A CIDADE NO BRASIL